Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. A gente tá chegando aqui quase na metade da nossa maratona, então você já deixa o seu like aqui no vídeo, assiste os outros vídeos da maratona que a gente tá falando de todos os filmes que estão indicados a melhor filme no Oscar e o filme de hoje vai ser Lion. Ele é um daqueles filmes que vai puxar mais pra esse lado emocionante, de lidar com questões familiares, questões da vida da pessoa. O legal desse filme é que o ator principal é o Dev Patel, que vocês devem conhecer por Quem Quer Ser Um Milionário, exatamente, ele era o ator que surgiu naquela época do filme, que bombou junto com o filme, o cara é foda. Ele é muito bom e ele veio mais uma vez nesse filme mostrar pra gente o quanto ele é bom. Então Lion vai contar a história de um menino que foi levado do seu país bem quando ele era novinho e foi adotado por uma família australiana. E aí 25 anos depois, ele decide que ele precisa descobrir das suas origens, da onde ele veio, quem era a sua família, ele quer encontrar o irmão, ele tá atrás de saber o seu passado. Porque, óbvio, ele cresceu numa família que dava muito amor e dava muitas coisas boas pra ele, só que ele sente que falta esse pedaço dele. Então ele vai atrás de saber mais da sua cultura, da sua família, das suas raízes mesmo. Eu não sei o que eu tô falando. O legal desse filme é que ele ainda tem a Nicole Kidman e a Rooney Mara também no filme. São duas atrizes incríveis e que estão maravilhosas no filme. Então, basicamente, é um elenco muito forte. E não só por isso, ele foi indicado a seis Oscars esse ano. Ele foi indicado ator, atriz, roteiro e, lógico, melhor filme, né? Então, assim, esse filme realmente é um imperdível, mas leva o lencinho e se prepara pra chorar. Porque é aquele filme que toca na alma, viu, gente? É aquele filme que é pesado aí o negócio, viu, gente? É pesado, mas o filme é lindo e vale muito a pena. E esse foi o nosso filme de hoje. Comentem aqui embaixo se vocês já assistiram Lion, o que vocês acharam, se vocês gostaram. Deem um joinha, se inscrevam no canal, porque a gente ainda tem muito filme essa semana. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um beijo!